Hoje é um vídeo diferente, eu não tenho completamente certo o que é que eu vou dizer neste vídeo, porque eu já pensei mais do que uma vez o que é que eu gostava de dizer neste vídeo ou o que é que eu gostava de dizer sobre este assunto e a verdade é que eu tenho muita coisa a dizer, mas nem sempre quero dizer que quero partilhar todas as coisas. Já vou devolver mais sobre isso. O vídeo de hoje é sobre ler muito ou não, o que é que é ler muito. Bem, para já ler muito depende do que é muito para cada uma das pessoas. Eu sigo uma pessoa online que num mês ler 36 livros, à volta de 10 mil páginas, é normal, é o normal. Ler menos do que isso é que é o normal. Se calhar para muitos de vocês ler dois ou três livros é o normal e está tudo bem, não há problema nenhum. E eu às vezes começo a ter alguma reticência em mostrar a quantidade de livros que eu leio por mês. Não é que eu não gosto de fazer, se não gostasse de não o fazer, não é? porque se eu consigo ler aqueles livros há de haver razões para o fazer ou eu fiz escolhas que me permitiram ler aqueles livros. Se são as melhores escolhas ou não, who knows? que certamente nem às vezes eu sei se são as melhores escolhas. Mas, porque isto é uma assunto muito complicada e eu quero dizer tanta coisa que às vezes é difícil. E quem diz em relação a mim também diz em relação a outras pessoas, quer dizer, quem lê muito é porque podes. Outras pessoas que não podem, eu acho que não se deem se sentir mal com isso. Mas isto, lá está, isto já é parte da opinião. Se eu faço alguma coisa de especial para ler muito, não. É um conjunto de uma série de escolhas que eu tenho feito e que faço diariamente que me permitem ler muito. Esta é aquela parte que eu não queria entrar muito em detalhe, mas vamos assim de uma maneira muito breve, que entre fazer x e ler, no meu porto das vezes eu se calhar escolho ler. Agora preencham isto como queiram, preencher. E é assim que eu leio muito. Para além de eu ler rápido, eu sei, há pessoas que não acreditam no... que existem pessoas que leem rápido. Para essas pessoas, só tenho a dizer, para essas pessoas nessa situação e noutras situações é que não julguem os outros só pela vossa experiência. Existem todo um outro mundo de experiências não iguais às vossas e não são menos válidas por causa disso. Por outro lado, também não quero... eu não quero fazer... pessoas que não conseguem ler tanto. Eu não as quero fazer sentir mal por eu conseguir ler muito. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas escolhas. Lá para eu conseguir ler muito, eu não vou dizer a uma outra pessoa que... Ah, eu consigo, tu também consegues. Eu não sei nada da vida das pessoas. Eu não sei se elas conseguem. Eu não sei o que é que é o trabalho, o stress, o cansaço. Eu não sei. Posso dizer que, pá, se calhar entre ver uma série ao final do dia e ler... Eu se calhar prefiro ler. Entre ir sair de algum lado ou ler... Eu se calhar prefiro ler. Isto depois são uma acumulação de várias escolhas que fazem com que, pá, ao final do mês eu li bastante. Isto se não tiver tido um mês estressante em que não consiga ler ou que se mete outras coisas. Porque nada disto é preto no branco. E é fácil uma pessoa estar do outro lado e julgar. Quer dizer... Eu vejo muitos vídeos. Eu sigo muitas pessoas online. O demais. Passo-me dizer a tempo online. Outra conversa. E é fácil a pessoa estar do outro lado, mesmo sem comentar, sem coisa... E estar a julgar. Ah, esta pessoa é isto ou aquilo. Nós não sabemos nada da vida da outra pessoa. A única coisa que sabemos é que, no caso dos livros, aquilo que elas nos dizem. E agora até me estava a lembrar de outra coisa, mas nem vou entrar por aí, porque não tem nada a ver com este assunto. Eu gostava de saber. A vossa opinião. Eu sei que há pessoas que gostam de ler lentamente. Para mim é válido. Perfeitamente válido. Há livros que eu gosto de ler lentamente. Há livros que eu gosto de ler de pressa. Há livros que eu demoro meses, anos. Qual é o livro? Grandes Esperanças do Charles Dickens. Pelo menos. Há livros que eu demoro anos a ler. Olha, já posso dizer o... Como é que chama o livro? Os Maias. Eu demorei dois anos a ler Os Maias. Eu também li Os Maias por recriação própria. Já me estou a perder. A velocidade de ler. Há livros que são muito rapidamente consumíveis. Por exemplo, eu posso falar dos livros que comecei a ler neste mês. No início do mês. Aliás, comecei o primeiro em Janeiro. Eu em três dias li uma trilogia. Porque os livros desta autora... Eu tenho tendência... Não sei se consigo mostrar deste lado. Sim, deste lado bem melhor. Tenho tendência a devorá-los. Seja uma leitura pela primeira vez ou seja uma... Não consigo ler de outra maneira estes livros. No entanto, há outros autores que... Que vou demorar mais tempo. Obviamente que também depende de outras coisas. Enfim... Esta parte já vamos ter a perder, não é? Basicamente o que eu queria chamar a atenção é que... Ler mais ou ler menos não significa nada. E eu acho que ao final do dia... O que interessa é se aquilo que lemos nos traz alguma coisa de bom. Seja porque gostamos daquilo que lemos. Seja porque o livro nos faz sentir alguma coisa. Seja porque... De alguma maneira... Podemos partilhar aquilo que achámos sobre o livro. Quando conseguimos encontrar uma comunidade ou um conjunto de pessoas. Com quem partilhamos aquilo que achámos de um livro. Essa é a parte boa. Ler muito ou ler pouco acho que é algo pessoal. E as razões de cada um fazer uma coisa ou outra... São razões de cada um. Pode haver alturas da nossa vida em que conseguimos ler... Sei lá... Não entrar só os números. Conseguimos ler muito. Ou mais do que aquilo que estamos à espera. Não é? E isso pode ser o mundo. Pode ser aquilo que nós precisamos naquele momento. Mas acho que é preciso ter também consciência que se estamos a fazer isso é porque não estamos a fazer outras coisas. E nós cada um... A escolha de cada um é se quer fazer isso ou se quer fazer outra coisa. Se quer estar a ler ou fazer outra coisa. Fazer outra coisa ou ler. Apesar de, sim, os audiobooks permitem a pessoa estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Para quem gosta e para quem consegue. Eu encontro-me nesse conjunto de pessoas que gostam de fazer certo tipo de funções. Ouvir livros. Também tenho noção que há outras que é melhor não estar a ouvir é mesmo nada. Se não, não faço uma coisa nem outra e sai... Portanto... Lá está. Há várias maneiras para ler livros. Sejam eles em formato áudio. Sejam em formato físico. Sejam em formato digital. Rebook. Para mim tudo isso é válido. Lá porque eu prefiro uma... Prefiro ler de uma certa maneira. Não é válida que as outras pessoas leiam de outra. Não sei, acho que às vezes... Especialmente agora na... Especialmente na era da internet. Não, isto já era anti. Isto já sempre existiu. As pessoas têm um bocadinho falta de empatia em relação às outras. E que se esquecem que lá porque elas não têm uma experiência igual à sua. A experiência que elas têm às vezes... Aquilo que... A maneira que eu estou a dizer parece um bocado confuso. Mas é aquilo que eu já tinha dito. Não invalidem as experiências das outras pessoas só porque a vossa experiência é diferente. Basicamente é isso. E sim, digam-me o que é que acham. O que é que é para vocês o mês que leem muito ou o que é que é para vocês o mês em que leem um pouco. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.